MÚSICA 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 Convoca, convoca tua amiga por doelo ficar bravo Chaco rapo, chaco rapo, chaco rapo Chaco rapo, chaco rapo, chaco rapo, chaco rapo Estou jogando o rabo 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 Tenta na centana, 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 t Pode ser só pra mim, e eu vou te ver com a fuga Dozô, dozô, dozô 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 Vai desce, vai desce, desce, vai sobe, vai sobe, sobe Toca, choca, choca, choca Toca, choca, 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 cho Joga pro alto, joga pro alto, busanfon Vai desce, vai desce, vai Vai sobe, vai sobe, sobe Jocando, jocando Vai desce, vai desce, vai Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar E as novinhas vai mandar, joga pro alto, joga pro alto Joga pro alto, busanfão, busanfão, busanfão Esse é o aquecimento, esse é o aquecimento As novinhas vai mandar, joga pro alto, joga pro alto, busanfão Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, busanfão Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto, busum-fine Piscina, oh papap Esse é o aquecimento, esse é o aquecimento E as novinhas vai mandar, as novinhas vai mandar TAKA 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 Ficando puto, só porque não foi ele que lançou Tiago Silvestre, sempre chegando na frente É o número 3 Eu chamei ela pra fuder E ela vem contando história Diz que é inexperiente Em matéria de foda Mentirosa, mentirosa Brotava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brotava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Deixa o teu pai saber que tá correndo perigo Brota aqui na favela Pra coberta pros amigos Mentirosa, mentirosa Brotava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Mentirosa, mentirosa Brotava na treta pra sentar no pau E falava pra mãe que tava na escola Piranha, toma pau Piranha, toma pau Piranha, toma pau Toma 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 Tom Puto tá se tá pago pra tu subir pra base Só fala vou no DJ, os cria já sabe Só vai levar o remoto pra tu chegar aqui E da Xota pra mim E da Xota pra mim E da Xota pra mim Não tem treta, meu amor, vão foder no bambuzão Não tem treta, meu amor, vão foder no bambuzão Não tem treta, meu amor, vão foder no bambuzão Não tem treta, meu amor, vão foder no bambuzão Tipo a filha é de mal, ela deixa ela fazer o que bem quer Tipo a filha é de mal, ela deixa ela fazer o que bem quer Ah, será que é dela, ela tá pra quem quiser Mestra, 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 mestra Mestra, 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 mestra minha piroca Faz tázinha só de com a bunda Senta, 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 pula Senta, senta, senta